E o Tiago Vieira mandou dezão. Beijo, Tiagão. Boa noite, tio Chico. Quero colocar a energia sua lá em casa. E adorei seu teste com SHES. Essa moto ainda compensa para o transporte pessoal entre 30 a 60 km por dia. Sim! Compensa, Tiagão. E você pode comprar direto do site da Chinerai. Chinerai.com.br Você pode comprar direto lá do site, tá? Então você pode fazer essa aquisição e eles mandam para a sua casa. Então tá aqui, ó. Peraí que o computador deu uma travada. Agora foi. E tá aqui ela. Motos elétricas SHES. Peraí. Aqui. E baixou o preço dela. Agora eu não sei como é que é... Como é que é isso, tá? Porque eu sei que tava se vendendo moto do site. Será que ainda tá nessa promoção? Tava se vendendo moto direto do site. É, eu não sei se eles estão vendendo direto do site. Não sei como é que tá. Chinerai Electrics. Eu não... Não sei como é que tá isso. Porque antes tava se vendendo. Enfim. Ó, vale a pena sim. O preço público sugerido, preço de Cinderelo. Da SHES. É 15.490. É preço de Cinderelo. Recomendo. Já testei. Tem um vídeo aqui no canal. Quem não viu, assista. Eu fiquei surpreso. É uma moto feita facão, tá gente? Ela não tem um acabamento primoroso como a Volts tinha. Ou tem a EV1 Sport, por exemplo. Tem um acabamento primoroso. Essa moto, ela é uma moto mais simples. Mas a proposta dela não é beleza. É funcionalidade. Ela tem pneus finos. Exatamente pra evitar... Eu explico tudo no vídeo, tá? O vídeo é bastante auto-explicativo. Porque a galera fala, ah, pneu de bicicleta, não sei o que. Gente, moto elétrica tem que ter um pneu. Ainda mais numa proposta dessa de 80 km por carga. Com uma bateria, no caso. Ela tem que ter um pneu que gere menos arrasto. Então, ela tem essa funcionalidade. Eu gostei. É pra uma pessoa só. Não dá pra... Dá pra levar duas? Dá. Mas saiba que você vai reduzir muito a autonomia dela. Ela tem um painel que eu não gostei, assim, em relação à confiabilidade da carga. Então, você tem que já ter um cálculo, mais ou menos, de quanto é que você vai... Não confio muito naquele mostrador ali de carga do painel. Eu não confio. Mas tem um mostrador na bateria mesmo. Que é legal. Mas, de qualquer forma, eu testei e bateu certinho no meu teste. Eu fui... Deu 80 km... 78, 70 e alguma coisinha. Mas bateu 80 porque você tem uma margem dessa, né? Então, ela cumpre o prometido. Dos 80 km por carga. E olha que eu sou um caboclo pesado. Então, não me decepcionei com o que foi prometido dessa SH-S. Se você tá buscando uma moto elétrica, é essa que eu recomendo. Sem medo, tá? Não tenho receio nenhum de recomendar porque é uma moto feita facão. Não é... Você vai ver que tem rebarba. Ela não é uma moto perfeita. Tem umas rebarbas, os acabamentos do plástico não são 100%. Mas quem quer um deslocamento objetivo, racional? Ela é bonita, tá? Ela não é feia, não. Mas quer objetividade, deslocamento, casa-trabalho? É pra uso urbano, estritamente urbano, ok, galera? Estritamente urbano. Essa moto, a SH-S, é excelente. E ela ainda tem um espaço pra uma outra bateria. Então, você pode comprar uma outra e aí você coloca ela dentro dessa parte aqui. Então, dá duas baterias. Elas não são ligadas em paralelo. Então, acaba uma, tem que desconectar e conectar a outra. Outra coisa muito boa dessa moto, diferente na época. A Volts, ela tinha a EVS, que é uma porcaria, é um lixo. A EVS é um lixo, sim. Essa, sim, da Volts, é uma porcaria. A EVS, ela teve vários problemas de encaixe da bateria, porque a bateria pulava e tinha um encaixe no conector, né? Essa, não. O conector é tosco, mas é o melhor conector que tem. Você vai olhar o conector, é feio de olhar, mas pouco importa. É seguro. Ele trava, ele encaixa, ele funciona. Ah, ela tem um disjuntor. É, tem um disjuntor. Se desliga, é um disjuntor mesmo. Ou seja, é uma moto feita a facão. Mas pra quem quer uma moto segura, essa aí é a moto segura. Tantos conectores são seguros. O disjuntor é um disjuntor de segurança, pra quando você tiver com a moto parada, desliga o disjuntor, tá tudo certo. Tem moto da Volts que nem isso tinha. A EV1 Sport não tinha, né? Sequer não tinha isso. Era uma das coisas que me deixava bastante receoso. Era a EV1 Sport que não tinha ou a EVS? Uma das duas não tinha, o disjuntor. Aí eu vou até pedir licença, que eu não lembro se a minha EV1 tinha disjuntor, disjuntorzinho pra desligar. A EV1 tinha, mas a EV1 Sport eu não lembro se tinha. Mas enfim, essa moto eu super recomendo, tá? Moto pra uso urbano, não pegue rodovia. Velocidade máxima, 100 km por hora. No máximo, não passa disso aí, tá? Eu cheguei a 90, tá? Eu não cheguei a 100, não. Mas um caboclo aí que pesa, que é campeão mundial de baralho, dominó, provavelmente ele vai chegar a 100 km por hora. Mas, sinceramente, pro uso urbano, não precisa passar disso, não. Pra quem tem aí um pequeno negócio, no vídeo também eu falo, a SHIS, pra quem tem um pequeno negócio, ou seja, você entrega, você tem uma lanchonete que faz entregas num raio de 5, 10 km, ela atende bem pra caramba, tá? Um pequeno negócio. Não é pra carregar peso, mas, por exemplo, itens leves, tipo lanche que alguém vai botar no bag, você vai alcançar aí um raio de 10 km, dá até pra avançar nesse raio, tá, gente? Dá pra botar 20, 30 km, mas o ideal é um raio menor e que você possa botar no bag e entregar, porque aí volta, bota pro ponto de recarga e você tem uma economia absurda. Então, essa moto elétrica, ela tem uma funcionalidade excelente pra quem tem um pequeno negócio, pra quem quer fazer entregas num raio de 10, 20 km, funciona bem. Nesse vídeo de teste que tá aqui no canal, eu explico isso. Eu teria uma moto dessa, tá? Na época até sondei com a Shinerai pra poder ter uma dessa, mas aí tinha outras motos que eu tinha que testar e outros processos, como foi a SHI-175, aí não deu. Mas eu teria. Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Me abrigo nos canais, buscando de estação. Cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que o circo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Fufu mentômico, atômico das organizações.